Bem-vindos ao canal Procopio! Sofia, nós seremos super estrelas! Estrelas? Isso mesmo! Natália, você é muito fofa! Te amo, minha filha! Mãe! Sim? Eu quero ser modelo! Modelo? Mas você não é bonita! Mãe, ela é mais bonita do que eu! Nada a ver, minha filha! Você é mais bonita do que a sua irmã! Cheguei em casa, Sofia! Papai! Sim, minha princesa! Pai, eu quero ser uma modelo! Sério? Que incrível! Bom dia, pessoal! Cuidado com a escada! Eu espero que tenham feito a missão de casa que eu mandei semana passada! Sofinha! Julia! A gente tá na mesma sala de novo? Sim, sim! Uau! O que foi? O uniforme ficou muito bem e você! Sério? Eu tô parecendo uma colegial? Ah, você é uma colegial! É ela! A irmãzinha da Natália! Ai, eu conheço ela! Ela é muito fofinha! A Natália é realmente muito famosa, né? A Natália é bem fofa, mas a irmã dela também é bem fofa! Você ouviu o que elas acabaram de dizer? Sei lá! Eu nem tô ouvindo direito! Meu Deus! Eric está vindo! Jesus! Ele é muito bonito! E também ele é rico! É... Quem é esse menino? Ah, ele é filho de um presidente! Presidente? Você tá falando sério? Sim! É sério! Nossa! Que chocante! Eu não sabia! Hum... Você está encantada pelo Eric? Mas é claro que não! Ei, Eric! Oi, Eric! Há quanto tempo a gente não se fala, né? É... Me desculpa, mas... Quem é você, por acaso? Aliás, eu tenho que ir embora! Até mais! Coitada da menina! Sim! Coitada dela! Bom, vamos para a sala! Vai, Eric! Vai! Você consegue! Você consegue! Uau! O Eric é um bom jogador! Credo! As meninas estão doidas pelo Eric! Nha! Mas que história é essa? Eu já te disse que o Eric é só meu! Mas é claro que não! Ele é meu! Eita! Começou a treta! Ainda bem que eu trouxe pipoca! Sério? Vamos comer! Sofia! Cuidado com a bola! Ai, meu rosto! Eu tô doendo muito! Me desculpa, garota! Você tá bem? Eu tô ótima! Mas você tá machucada! Não se preocupe, eu tô bem! Não tá doendo muito! Ai, não! Minha irmã tá me esperando! Eu tenho que pegar minha mochila! Ah, pode deixar aqui! Eu te ajudo! Não precisa! Eu tenho que ir agora! Ah, lembrei! E meu nome é Sofia! É, eu acho que eu gostei dela, hein? Cheguei, Nata! Eu não acredito! É ela mesmo! Ai, meu Deus! Eu sou muito sua fã! Sério? Muito obrigada! Ai, Sofia! Aonde você tá indo? É, conversa com minha irmã! Ela é bem mais interessante! Ué, mas por quê? Eu quero saber coisas sobre você também! Ei, Eric! Vem aqui rapidinho! O que foi, cara? A irmãzinha daquela menina é algum tipo de celebridade? Ué, mano! Você não conhece ela, não? Ah, fala sério, Eric! Ela é uma modelo super famosa, cara! Eu sabia! Eu sabia! Eles gostam mais da minha irmã! Por que eles não gostam de mim? Ei, Sofia! Lucas! Bom, é que eu tava te procurando, sabe? Pode falar! Então, nessa folha aqui está o meu número! E você poderia fazer o favorzinho de entregar pra sua irmã? Eu sabia! Acho que eu vou chorar! Ei! Hã? O que você tá fazendo com a minha mulher, hein? Mulher de quem? Eita! Ele é seu namorado, é? Ele não é meu namorado! Então, é só entregar isso pra ela, né? Sem problemas! É sério que você vai entregar mesmo? Pô, muito obrigado! Ô, Sofia! Ai, eu não acredito nisso! Nem todos os homens são como aquele idiota! Então, você não precisa ficar se desesperando! Eu tô bem! Tem certeza mesmo? Sim! Obrigada pela preocupação! Eu sei que você não tá bem! Bom, é que eu tô com um pouco de inveja da minha irmã! Minha irmã é muito mais bonita do que eu! E minha mãe não gosta de mim! Você é feia! Sai daqui! Quantas vezes você andou nas passarelas? Você sempre falha! Você nunca será uma modelo como a Suíça! Eu tenho que ficar mais bonita! Você tá chorando? Sim, mas eu tô bem! Olha, você não precisa se preocupar com isso! Eu te acho mais bonita que ela! Não dá bola pro que os outros falam! É só você erguer a cabeça e seguir o seu sonho! Ele é tão gentil! Então, vamos agora? O Eric é tão legal! Oi, Sofia! Eu sou o Eric! Espera aí! Como consegui o meu número? Eu pedi pra sua amiga e ela me passou! Bom, o seu rosto tá bem agora? Sim, não se preocupa! Ah, eu tenho que dormir! Ok, boa noite! Até amanhã! Até! Bom dia! Bom dia, Sofia! Meu Deus! Por que eu tô chorando? Seu rosto tá vermelho! Não, não! Não é isso, não! É que eu tô com calor, sabe? Ah, tá! Opa! Bom dia, galera! E aí, Eric, meu mano? Eu queria estar te convidando pra ir lá na minha casa, velho! O que você acha, hein? Claro que eu vou, né, meu parceiro? Mas vai ter alguma coisa de legal? Ah, vai ter uma brincadeirinha mó da hora pra gente brincar, você confia? E essa brincadeira vai ser o quê, mais ou menos? Hehehe, meu bom! Nós vai jogar verdade ou desafio! E meninas, vocês também estão convidadas! Por que não dá pra jogar isso só eu e ele? Ok! Beleza! Eu gosto dessa brincadeira! É assim que se fala, galera! É hoje, hein? Às oito horas da noite! Ah, acabei me esquecendo! Agora eu tenho um clube de futebol! É amistoso! Tá bom! Melhor você ir agora! Boa sorte! Valeu, galera! A gente se vê daqui a pouco! Natália! Oi, irmãozinho! Bom, me ajuda a escolher uma roupa? Sério? Você vai pra um encontro? Não é isso não! É que eu vou na casa do João! Ai, que chato! É, e eu acho que eu tô apaixonada pelo Eric! Sério? Que ótimo! Eu vou te ajudar pra você ficar linda! Sério? Muito obrigada! Você é a melhor irmã do mundo! Eu não acredito! Você tá linda! Nossa! Muito obrigada! Ah, agora eu tenho que ir! Aí, gente! Vocês não acham que a Sofia tá demorando um pouco demais, não? Fique calma! Ela tá linda! Cheguei! É, como eu tô? Você tá maravilhosa! É, você tá muito linda! Ai, meu Deus! Ele me chamou de linda! Beleza! Todo mundo aqui, vamos começar o jogo! Caso é comigo! Isso! É minha vez! Eric, verdade ou desafio? Eu escolhi o desafio! Ótimo! Vamos ver... Eu tive uma ideia! Bom, desafio e você é a mesma... O quê? Você tá louca? Eu aceito, então! Mas eu posso beijar ela no quarto? É que eu tenho um pouquinho de vergonha! É claro que vocês podem! Estão com vergonha, né? Pera, 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 pera! Você não é inscrito no canal Procópio? É sério isso? Então se inscreva agora e deixa seu like! Que muito mais vem por aí! Se você não me conhece, eu sou um dos editores do canal Procópio! Já deixou o like? Se inscreveu? Agora escreva meu nome nos comentários! Soninho! E agora, fiquem com o vídeo! Ativa o sininho! Você vai me beijar? É, eu tenho que fazer isso, né? Me desculpa! É! Esse foi o meu primeiro beijo! Ah, sério? Me desculpa se eu roubei o seu primeiro beijo! Não tem problema! Então bora curtir mais a brincadeira? E aí? Beijaram? Sim! Sério, Eric! Eu tive esse casal! Bom dia, Sofia! Coitada do Eric! Eu tive... Já sei! João, vem aqui! Procópio do céu, hein? Você tem cada uma, mas eu gostei! Vamos nessa! Vou chamar a Sofia! 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 Oi, eu tô fugindo dele! Será que o Eric vai ficar bravo? O que que eu faço? Calma, amiga! Bom, hoje vamos ao parque de diversão às quatro horas! Parque de diversão? Sim, o Eric vai também! Então eu vou! Está apaixonadinha pelo Eric! Shhh! Você fala muito alto! O pessoal vai ouvir! Cheguei, amiga! Ótimo! Eu vou sair com o João! Você e o Eric vão junto, ok? Tá bom, então! Ó, por favor! Cuida bem dela! Ah, claro! Deixa que eu cuido! Ótimo! Tchau! Bem, aonde vamos? Roda gigante! É meu favorito! Roda gigante? Pode ser então! Bora! É, eu ouvi dizer que quando os namorados andam de roda gigante, eles devem se beijar no ponto mais alto, para que o seu amor dure para sempre! Nossa, eu não sabia! Você é tão gentil! Eric! Sim? É, eu... Eu gosto de você! Eu também gosto de você! Eu gosto muito de você! Porém, não podemos namorar! Me desculpa! De verdade! O quê? Ele disse que a gente não pode namorar? Calma, eu não posso chorar! É, Sofia? Aconteceu alguma coisa? Eu tô bem! Não precisa se preocupar! É, me desculpa mesmo! Não, eu não quero ouvir! Olha, Sofia, não é o que você tá pensando! Se essa pessoa que você gosta for uma completa mentira, o que você faria? O quê? Eu não tô entendendo muito bem! Ah, bem, a sua gentileza parece ser uma mentira! Foi isso que a minha primeira namorada me disse quando estava me largando! Você diz que eu sou fofa, mas parece que você não tá pensando isso! E só diz isso porque assim eu fico feliz! Você está sempre sorrindo e nunca fica bravo! Você se adianta pra realizar todos os meus desejos! Dá a impressão que tudo foi calculado! Eu queria conhecer os seus defeitos e saber o que você está pensando! Queria brigar e depois fazer as pazes! O que foi isso? Significa que ela estava enjoada da sua gentileza? É, e ela estava certa! Não consigo me relacionar com as pessoas sem calcular! Bem, é melhor você encontrar outra pessoa! Eu não posso namorar com você! Me desculpa! Sério mesmo! Ah, melhor a gente ir! A Julia deve estar esperando a gente! Espera! Certo, eu vou encontrar outra pessoa! Eu não vou me apaixonar por você! Bom dia, Sofia! Eric, o que aconteceu com a Sofia? É uma longa história! E cadê ela, por sinal? Ela vai sair com o cara! Eu não sei o nome dele! Ele é tão perigoso! Minha amiga é uma idiota! Como assim é perigoso? Na verdade, ele é muito erango! A Sofia não percebe que ele está se aproveitando dela! Por favor, salva a Sofia! Ah, pode deixar comigo! Mas, você sabe pra onde eles vão? Eu acho que vão para o cinema! Ok, eu vou atrás dela! Muito obrigado! Ah, droga! Cadê você, Sofia? Ah, aquela cena foi bem engraçada! Ah, é verdade! Bom, nós vamos em outro lugar, então? Qual lugar? Ah, é a surpresa! Tá, né? O que é isso? Ah, é uma balada, como você pode ver! Balada? Como assim? Eu não bebo! Ah, cala a boca, menina! A gente não vai usar droga! Fica quietinha! Você vai vir comigo! Eu não vou! Ah, você vai vir sim! Por favor, solta a minha mão! Não, eu não vou soltar! Droga! Ele é muito forte! Minha mão está doendo muito! Eu vou pedir socorro! Socorro! Que merda! Eu estou perdido! Socorro! Espere! Essa é a voz da Sofia! O que esse idiota está fazendo? Não se atreva! Batei na minha mulher! Sofia, você está bem? Sim, só estou assustada! Você é tão boba! Por que você está saindo com ele? Eu não sabia que ele era assim! Eu só queria me apaixonar pelo Kevin! Você é idiota, sabia? Sou mesmo! Eu te amo, Sofia! E amo muito! O quê? Eu me apaixonei por você! Mas você não disse que a gente não podia namorar? Eu sei! Eu só estava com medo de você me deixar como a minha ex! Eu sinto muito, mas eu não sou que nem sua ex! Eu não queria enjoar de você por ser perfeito demais! Pelo contrário! Eu iria amar você mais ainda! É sério mesmo? Você está falando sério? Sabe, eu também te amo! Enfim, eu virei modelo! Tive uma filha! E fim! Galerinha, não esquece de deixar o like! Até a próxima! Tive uma filha! Tive uma filha! Tive uma filha!